Salve, salve rapaziada, Junior da GCmovies, MC Charada, tá aí fechadão com a GCmovies aí, e neste momento nós estamos indo pro estúdio gravar, e a música vai vir pesada, é isso mesmo? Daquele jeitinho, daquele jeitinho vem pesado e só pra aqueles que pensam que é só a celebridade que pode furgar, mas é nós que para tudo, entendeu? Estamos fechadão, GC Produções, daquele jeitinho, vai segurando aí logo logo É isso aí moçada, logo logo vai vir novas produções aí, e acompanha aí a correria de hoje, beleza? Salve, salve galera, foi! Música Já estamos aqui no estúdio agora, gravando a música aí do MC Charada, vai que pesadona aí pra todos vocês aí no YouTube, vocês do Brasil inteiro, curtir esse novo lançamento que vai ter aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Para todos vocês aí, então curte aí GCmovies, produções aí, fanpage, nossa, nessa fanpage, curte, compartilhe nossos vídeos, que em breve vai vir novas produções aí, pesadona aí, MC Charada, GCmovies, é nosso! Música Música Fala pra tudo, rapaziadinha do Facebook, do YouTube, vai segurando que tá vindo aí, é trevo, vai segurando, esse charada é boadão, olha rapaziada, tudo nosso aí! Música Salve, salve galera, muito obrigado a todos vocês por ter assistido esse vídeo, e peço a todos vocês que compartilhem esse link aí, desse vídeo, e eu, MC Charada, né? Já não, mais um dia de, graças a Deus, tá sendo mais um dia de vitória pra nós aí, valeu, muito obrigado pelo empresário aqui, Júnior, GCmovies Produções, tamo aí, graças a Deus, nós tá aí levando a vida desse jeito que tá indo! Hoje foi muito corrido, mas foi um dia produtivo, e eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que me seguem no, 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 no Facebook, no YouTube, e peço a todos vocês aí que compartilhem esse vídeo, é, comentem, tal, que, e assim, vai vir muita coisa boa aí, GCmovies, MC Charada, SP, tamo aí, produção, produção, que vai vir pesada, clipe pesado, vai vir coisa nova aí, galera, só tenho a agradecer, beijo pra todos vocês aí, valeu aí, hein, fui! Música 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 Música